Momento de poesia. Aqui com as cores azuladas dos Açores, um poema de Angélica Borges. Quem sou? Não me encontro nos dias de claridade. Sou fumo que se refugia na atmosfera. Sou filha recém-adquirida da saudade. A flor que feneceu antes da primavera. A esmoleira que vai de porta em porta. Que mendiga os sorrisos desprendidos. E sonha os sonhos de uma alma morta. De tempos distantes e já esquecidos. Sou um livro empoeirado na estante. Que o cansaço não se atreve a ler. Tão amargurado o meu poema tem renta. Que não me deu hipótese de outra eu ser. Sou a menina que dorme ao embalar. Com a cabeça junto ao peito da poesia. E quando adormeço ela manda calar. Todas as almas que me fazem cortesia. Recitado a partir de Lisboa por Manuel de Jorge.